Existem também alguns documentos históricos. Existem os mais variados tipos de documentos históricos. E eles podem ser divididos em escritos, iconográficos, materiais, visuais ou sonoros e orais. Os escritos e os iconográficos são os documentos escritos em textos e imagens. Cartas e certidões de nascimento são exemplos de documentos escritos, onde constam os nossos dados. As fotografias, os desenhos, as ilustrações, as pinturas são exemplos do que nós chamamos de documentos iconográficos, que é a partir de figuras, de imagens, que se retrata esse tipo de documento. Existem também os materiais. As roupas, os brinquedos, o carrinho e os móveis de bebê são exemplos de documentos históricos, materiais, tipo os cadernos, os livros, as carteiras, os automóveis, construções, também são documentos históricos. Então, esse caderno que hoje você está usando vai fazer parte de um passado, mas ele vai representar um documento histórico ali, escrito, material, porque vai estar constando todos os acontecimentos que você fez durante aquele período no qual você estava escrevendo. Os visuais são os filmes e desenhos. São os exemplos de documentos históricos visuais. Existem muitas novelas históricas, existem muitos filmes históricos que contam a realidade de uma situação, de um povo, de uma cultura, que diferenciam de tempos em tempos. E também os sonoros, que são as músicas e gravações, que podem informar sobre a vida das pessoas em alguma época. Então, existem muitos cantores que cantaram várias músicas, que fizeram sucesso em um tempo, que hoje já não fazem mais. Que isso marca uma história, e através das suas músicas e gravações. E tem também as orais, as coisas que alguém conta e que ajudam a contar uma história. São consideradas documentos históricos orais. Então, consequentemente, você já deve ter escutado alguma história da sua avó, da sua mãe. Isso é uma história oral, porque ela está contando alguma coisa de um passado existente. Aqui nós temos três tipos de documentos. Aqui nós temos uma televisão antiga, nós temos também um telefone também antigo, que fez parte de um tempo, que são documentos materiais. Temos também aqui um jornal, é um escrito, que também conta um contexto vivenciado nesse período. Aqui também é um documento. Os documentos históricos, eles precisam ser conservados. Eles devem ser conservados para que possamos conhecer o que aconteceu no nosso passado. Como que as pessoas viviam, o que elas faziam, os seus objetos de uso no seu dia a dia, as roupas que usavam e também outros e outros detalhes. Tudo isso aqui pode estar mudando. Todo aquele contexto, todas as roupas, até mesmo a linguagem, elas podem diferenciar. De acordo com uma época. Esses documentos, eles podem ser conservados pelas pessoas em suas casas ou em locais montados especialmente para isso. No caso, os museus. Eles são, geralmente são casas onde se tem objetos que contam uma história de uma realidade, de um povo e de uma cultura. Mas a gente também, porventura, pode ter algumas pessoas que têm alguns objetos que marcaram o tempo. Tipo, um telefone antigo, uma vitrola, tipo um celular, que antigamente não era assim, talvez no seu contexto hoje. E essas pessoas costumam estar guardando, para quê? Para conservar a história. E aí a gente vai o quê? Relatando as coisas de um passado. Os museus, eles são instituições que guardam e conservam diferentes tipos de documentos. Seja objetos antigos, textos escritos, filmes, músicas e edicéteses. Aqui, por exemplo, é um quadro muito famoso que retrata a história de Dom Pedro, né? Quando ele dá o grito da independência. Então, aqui é um quadro que fala da história do nosso país, Brasil. Aqui, já se tem um museu com modelos de aviões. Isso aqui é nos Estados Unidos e tem vários e vários modelos, desde o início até as modalidades mais tecnológicas existentes. É bem interessante. E, afinal de contas, você já foi a algum museu? Agora, vamos resolver algumas questões sobre os assuntos abordados. Primeiro, você também é uma criança do mundo. O seu nome está escrito no poema? Lá naquele primeiro poema? Sim ou não? Aí você vai estar escrevendo abaixo. O meu não consta. Número 2. Você conhece alguém que tenha o nome citado no poema? Complete o que se pede abaixo. O nome. E o que essa pessoa é sua? Diz aí. Muito bem. Como são respostas pessoais, fica com você. O número 3. Qual o nome completo de Pedro naquele segundo texto que nós lemos? Lembrou? Vamos ver. Pedro Mauro Neto. Que lembra que foi o quê? E quase que eu ia já responder a outra. Vamos lá para a quarta questão. Por que que ele recebeu esse nome? Isso, já eu vou. Já vou eu querendo me antecipar. Em uma homenagem ao seu avô. Muito bem. Já a quinta questão. Você vai marcar o nome do irmão e dos amigos de Pedro. Aqui nós temos à disposição o nome. Júlio, Paulo, Joaquim, Felipe, Marcelo, Ricardo, Benedito, Matheus. Vou dar um tempo para você lembrar. Isso. Vamos lá? Júlio, Felipe e Matheus. Muito bem. Perfeito. Vamos agora à próxima questão. Complete a ficha com os seus dados. Cole a sua foto ou desenhe você ao lado. Aqui você vai completar. É uma resposta pessoal que só você, com a ajuda dos seus familiares ou de algum adulto próximo a você, pode também te ajudar. O meu nome completo é, quem escolheu o meu nome foi, a data do meu nascimento é, meu apelido é, quando nasci eu pesava, quando eu nasci eu media, a cor dos meus olhos é, meu time de futebol é, a minha música favorita é, o livro que mais gostei foi, o que eu mais gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer é. Escreve tudo isso, depois você desenha ou então cola uma fotografia de sua preferência aí na lateral. A próxima. O que você faz igual às outras crianças? E o que você faz de diferente? Nós já vimos que algumas coisas a gente faz igualzinho às outras, principalmente aqueles amigos que a gente mais gosta, a gente tende a imitá-los. Mas tem algumas coisas que a gente não faz, a gente faz diferente. É uma resposta pessoal, pensa aí, tá? Inspire-se no poema eu e complete o seu próprio poema. É hora de utilizar a criatividade, hein? Mostrando quem é que é você. Quando eu acordo, eu. Quando eu durmo, eu. E quando eu brinco, eu. Ele falou. Agora é sua vez. Você costuma sonhar como o menino do poema? Desenhe o que você gostaria de sonhar esta noite. Usa sua criatividade, viu? Depois você desenha aí. Bem bonito. A próxima. Passe batom ou tinta de carimbo na ponta dos dedos. Pressione cada um dos dedos sobre o quadro abaixo, justamente aqui neste espaço desse quadro, tá? No papel que você esteja utilizando ou caderno. Ó, somente nas pontas para sair a sua marca, ou seja, a sua impressão digital. Em cada um dos seus dedos, tá? A próxima. Quais os documentos que você já possui? Aí você vai estar marcando um X, tá? A carteira de identidade, a carteira de habilitação, a carteira de estudante e a carteira de trabalho. Vamos lá. Décima questão. Faça a correspondência de acordo com as indicações. Como é fazer essa tal correspondência? Você vai adicionar abaixo, entre os parênteses, esta numeração que corresponde a essa, digamos assim, ao complemento dessa frase. Então, por exemplo, o que é um documento histórico? É aquele que é qualquer tipo de objeto que informe sobre a história das pessoas? É aquele que resiste informações por meio das imagens ou sons gravados? É aquele que traz imagens que nos transmitem informações sobre a história das pessoas e das sociedades? É aquele que resiste por escrito informações sobre a vida em uma sociedade, de um país e etc? Ou seja, você vai observar cada numeração. Que tipo de documento é esse que faz essa referência? O número 1, o documento histórico. O número 2, o documento histórico material, o documento histórico iconográfico, é o terceiro. E o quarto, o documento histórico visual e ou sonoro. Aí, esse é fácil. Vamos lá. Quero ver se é certo. Vamos lá. Então, qualquer tipo de objeto que informe sobre a história das pessoas. Que documento é esse? É o documento histórico material. É aquele objeto que eu posso estar pegando, né? E estará falando sobre a história de um povo. Ó, o número 4, o documento histórico visual ou sonoro, é aquele que resiste informações por meio de imagens ou sons gravados. Ou seja, pela fala, por uma conversa, tá? Se sua mãe conta uma história, ela está fazendo uma referência a esse tipo de documento histórico oral. Exatamente. Já o documento histórico iconográfico é aquele que faz referência ao que? As imagens que nos transmitem informações sobre a história das pessoas e da sociedade. Então, isso pode estar constando em um jornal impresso, né? Em algum jornal na sua escola, em um mural informativo. Tudo isso aqui pode estar fazendo parte desse tipo de documento iconográfico. E, por fim, o documento histórico que resiste a se pôr escrito informações sobre a vida e uma sociedade de um país. Eu creio que você tem acertado. Vamos lá. Copie na coluna correta o nome dos documentos históricos do quadro abaixo. Então, a cada coluna aqui, nós temos quatro colunas e temos esse quadro onde tem alguns nomes que você vai estar fazendo esta referência. O que é que compõe? O documento escrito ou as cartas, as roupas antigas, as fotografias, uma reportagem de TV. Vamos lá. Vou só conferir. Isso. As cartas é um documento escrito. As roupas antigas é um documento material. A fotografia é um documento iconográfico. E a reportagem de TV é um documento sonoro e também visual, que pode ter através de fotografias ou de algumas gravações. Filmes, enfim. Vamos, então, à conclusão. Toda criança, ela tem um nome, o sobrenome ou apelido. Bem como tem referências históricas e afetivas em cada nome. Ou seja, nome, todos nós temos. O sobrenome também, que está entrelaçado aos nomes dos seus pais. E apelido, alguns têm e outros também não têm. Alguns trazem referências históricas, por exemplo, você tem o seu nome por conta de homenagem ao pai, do seu pai, da sua avó, enfim. Cada um tem o seu contexto histórico. As características da personalidade, elas são impressas de forma bem singular. Onde cada criança tem a sua marca e preferências similares por vezes ou em algumas situações. É aquela questão que a gente falou a respeito dos amiguinhos. Tem coisas que você vai com ele porque você gosta, já tem outros que você não curte, então você vai para um outro lado. Então, algumas coisas se assemelham e outras não se assemelham. Tem as preferências de roupas também, às vezes você gosta de um estilo, o seu coleguinha já não gosta, a sua mãe, e por aí se vai. Os documentos são expressos de forma históricas, sendo eles de caráter escrito, lembra? Na certidão de nascimento, iconográficos, aqueles que têm algumas imagens, os materiais que têm aqueles objetos antigos, lembram? Os usuais, os sonoros e também o que? Os orais, que são os contextos da tua mãe, dos seus avós, enfim. Ambos com características específicas, desde o nascimento até o final da sua vida. Dessa forma, os documentos fazem parte da trajetória humana, desde a certidão de nascimento até a certidão de óbito, que aqui é quando a pessoa falece, que tem que também ter um documento certificando de que ele não existe mais, ele não faz parte mais da sociedade, certo? Também tem que ser comprovado, é por isso que ele existe. E entre outros, os documentos históricos, eles precisam ser conservados para que venhamos conhecer o nosso passado, conhecer a nossa história, as nossas referências. Esses documentos podem ser conservados em casas ou em museus. Poxa, mas em casas por quê? Porque às vezes a sua mãe, a sua avó tem sempre algum objeto que ela guardou de lembrança de algum tempo passado. Ou de repente ela não quis trocar um aparelho de TV, um rádio, enfim, vai ter sempre lá. Eu mesmo tenho alguns em casa, não sou tão antiga não, mas eu tenho. E ou museus, que também são locais específicos para visitação de algumas pessoas com objetos históricos. Temos também a referência bibliográfica, aonde nós utilizamos a coleção Eu Gosto Mais do Livro de História, da editora IVEP. Segue as demais referências. Por hoje é só e até mais!